Chegou o dia! Como vocês podem ver aqui, meias finais. Atlético-Madrid contra Manchester United e Real Madrid contra Arsenal. Duas equipas espanholas, duas equipas da Liga Inglesa. Meus amigos, hoje vamos defrontar o João Félix na meia-final. Mas antes, ora boas pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo daqui ao Pedro Team 23. E hoje vamos a mais um episódio com o Pedro Júnior aqui no rumo ao estrelado. Meus amigos, nós hoje, como vocês podem ver, na tabela ali em cima estamos em segundo lugar na Liga Inglesa. Mas, hoje, mais importante que a Liga Inglesa, que eu acho que já perdemos, estamos então nas meias finais contra o Atlético-Madrid e hoje vamos jogar a primeira e segunda mão e vamos ver se passamos ou não à grande final. Ao que parece, Pogba estava lesionado. É fantástico estar de volta. Pogba falou com os mídia acerca do seu regresso após lesão. Ainda não estou a 100%, mas sinto-me muito bem por estar de volta. Aqui está, Pogba está então de regresso à equipa. E hoje, antes de irmos jogar contra o Atlético-Madrid, vamos jogar contra o Aston Villa. No último jogo, nós marcámos gol. Vamos ver se hoje acontece a mesma coisa. Bom, bora lá então! Já rolou a bola, siga! Diz, Bruno. Anda! Senhor árbitro! Senhor árbitro! Joga, joga, joga! Estou só. Vou passar, Bruno. Aí está, Bruno Fernandes. Cruzamento! Capceamento para fora! Por cima! O que é que vai fazer? O Aston Villa pode cruzar. Atenção, Douglas Luiz. Virou, passou, rematou! E é o gol. É o gol do Aston Villa. Estou a subir, estou a subir. É para nós. Virei. Rematei para as mãos do guarda-redes. Tentei a minha sorte. Só Pogba, só Pogba. É para ti, meu menino. Ai, que mau passe. Toma, toma, toma. É para ti. Vai! Vai! Ah, não acredito. Eu quero fazer assistências. Ah, ninguém tira a bola. Ninguém tira a bola ao homem. Olha para isso! É o que eu digo. A liga já entregámos. A liga já entregámos ao Manchester City. Não há hipótese. Não há hipótese. E fui substituído. Mister, tudo bem. Tudo bem. Eu tentei fazer passos para a minha equipa. Não deu. Hoje não deu. E acabou. Final do jogo. 2 a 1. Perdemos. E, meus amigos, a liga acaba aqui para nós completamente. Já não perdíamos há muito tempo. Bom, 76 pontos. 87 para o Manchester City. Eles já são campeões. Título da liga fora de alcance. Perdidas que estão as hipóteses de vencer a Premier League. Solskjaer não esconde o seu desalento. Não é uma altura de nos focarmos no que podia ter acontecido. Temos de olhar para o futuro. Concentrarmos-nos no próximo jogo. Meus amigos, aqui está. Agora estamos numa única competição. Que é a Liga dos Campeões. E é essa que temos de tentar ganhar. E como vocês podem ver, Manchester United enfrentam uma meia final. Pois é. Meus amigos, temos ali João Félix e Bruno Fernandes. Ali no evento que temos agora. Meus amigos, estamos a titulares. E João Félix também do outro lado. Companheiro de seleção. E vamos com tudo. Vai ser fora. Eu estou preparadíssimo. E vai rolar a bola. Siga jogo. Ponto a pé de saída. Desta grande meia final. E lá, e lá, e lá. Atenção. Olha só, João Félix. Rematou. Bom corte. Olá, boa noite. Vou dizer boa noite às seguranças. O que é que vocês querem? Bem, boa. Toma. Vai-te embora. Estás aqui atrás. Bem. Cruzamento. Rashford. Por cima. E aí está. Final da primeira parte. Está 0 a 0 no marcador. Poucos rematos. Poucos chutes. Em ambas as balizas. Está complicado. Um remato para cada lado. Ter Stegen. O Ter Stegen está no Atlético de Madrid. Ui, lindo. Senhor árbitro. Pois é. Pois é, senhor árbitro. Savic. 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 Anda. É para nós. Virei-me. Lá vou. Eu rematei para a defesa, Ter Stegen. E fui substituído eu e o João Félix. Se fomos substituídos. Pois é. Bem. 0 a 0. E acabou. Meus amigos. 0 a 0 na partida. Não é o resultado. Assim tão mal. Bem. Um jogo muito, muito equilibrado. Ora bem. Do outro lado. O outro jogo ficou 3 a 1 para o Real Madrid. Manchester United pensa na segunda mão. Van de Bic comentou o seguinte. Sabemos exatamente o que temos de fazer. Só precisamos de marcar mais golos do que eles. Realmente. Nunca tinha pensado nisso. Bom. Sem mais demoras. Meus amigos. Vamos então jogar mais uma jornada contra o West Ham. Para a Liga Inglesa. E depois sim. Vamos então à segunda mão. E rola a bola agora. Siga jogo. Já perdemos o título. Mas ao menos que não percamos o segundo lugar na tabela. Isso aqui. É o remate. Para a defesa. Bem jogado. Entre nós os três. Que bem jogado. Ai. Era tão lindo. Que lindo passe. Que linda jogada. Que linda jogada. Meus amigos. Que linda jogada. Vamos. 1 a 0. Bora. Não podemos perder o segundo lugar na tabela. Não podemos. Não podemos. E final da primeira parte. E estamos a ganhar. 1 a 0. Olha Pogba. Toma balanço. E acabou. E acabou. Final do jogo. Vencemos. 1 a 0. E meus amigos. Eu acho que garantimos o segundo lugar com esta vitória na Liga Inglesa. Aqui está. Como vocês podem ver. Nós agradecemos aos adeptos. Por toda a temporada. Sempre no apoio. Infelizmente não conseguimos o título. Ok. Ainda falta uma jornada da Liga Inglesa. Mas já não vai contar também. Para nada. Praticamente. Quer dizer. Temos aqui. Esta será a última jornada. Não. Ah. Calma. Calma. Afinal. Meus amigos. Calma. Afinal. Acho que ainda não assegurámos completamente o segundo lugar. Porque ainda faltam duas jornadas. E o Arsenal está. A 4 pontos. De nós. Ok. Não há favoritos. Rashford fez o seguinte comentário. Acerca da segunda mão. Contra o Atlético de Madrid. Há entrada para este jogo. Não há favoritos. É em campo que os jogos se decidem. E é verdade. E é verdade meus amigos. Bom. Vamos com tudo. Vai ser então. A segunda mão. Da meia final. E. Eu quero muito. Estar. Nessa final. Bruno Fernandes. Eu espero que hoje. Estejas inspirado. Para marcar golos. E para me fazer assistências. E vai rolar a bola. Siga o jogo. Bora. Rumo à final. Ui. Ui. Calma Felipe. Ah. Isso era para mim. Olha. Olha. A dar. A dar. A dar. A dar. A dar chutes oposto ao Black. A dar chutes oposto. Ai. Ai. Herrera. Olha só Morata. Vai sozinho. Que corte da reia. Que corte. Que defesa. A meia final começou bem. Está boa. Ah. Não. 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 João Félix. Herrera. Olha. João Félix. Não. Consegue escar a bola. Boa da reia. Olha. 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 Eu vou chegar primeiro. Felipe. anda. Ai. Não. Pode ser possível. Final da primeira parte. Zero a zero. Nós neste jogo estamos a dominar. Estamos a jogar muito bem. Só não conseguimos chegar ao gol. Que linda bola para mim. Que linda bola para mim. Ai. Oh Black. Como? Oh Black. Defende tudo. Félix. Lemar. Olha o Atlético. Atenção. Rematou. Para a defesa. Olha o Atlético. João Félix. E é canto. Ah não. Mister. Não. Mister. Não. Não. O Mister sempre. Sempre a substituir-me nestas alturas mais importantes. Ainda me substitui. É verdade que eu estou cansado. Mas ainda consigo. Vamos. Bora equipa. Jones. Lindo. Lindo. Estamos na final meus amigos. Estamos na final. Cruzamento do português. Dierry Correa. Acaba. E acabou. Vamos. Estamos na grande final meus amigos. Estamos na final. Ainda vamos salvar a época. É verdade que não conseguimos ganhar o campeonato. Mas meus amigos. Estamos na grande final. E provavelmente contra o Real Madrid. Vamos já descobrir. E como vocês podem ver. Nós vamos jogar contra o Real Madrid na final. O Arsenal ainda deu luta. Como vocês podem ver. Um jogo que parecia estar completamente para o Real Madrid. Quase que não ia a final do Real. Malta. O vídeo vai ficar por aqui. Ok. É assim. Hoje jogámos 4 jogos. E no próximo episódio. Vamos jogar 4 jogos também. Não é? 1, 2, 3. Ah. Já não sei se vai ser 4. Pois é. Nós vamos ver o que é que isto vai dar. Vamos ver se recebemos propostas também. Não sei. Malta. Não sei o que vamos fazer depois destes 3 jogos. Mas agora vou focar-me simplesmente no jogo contra o Real Madrid. Malta. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem. Bora deixar o like. Não custa nada de muito. Fiquem bem. E tchau. Tchau. E aí